LIBERTA AS MULHERES DJ Até que um dia eu parei, para pensar E pensei nas coisas lindas que Deus pôde criar Criou a mulher, a natureza deu a salvação Foi nesse mundo prepotente, cheio de ambição São mulheres, pois muitos dizem que são todas iguais Algumas delas espancadas por motivos banais Maltratada, humilhada por homem machista Mas na verdade esses otários se tornam racistas E de toda violência eles querem usar Com palavras indecentes para humilhar E sem motivos aparentes se tornam rivais A consequência disso tudo, crimes e morais Pois o homem a todo curso tenta dominar E mantém a submissa sobre o seu olhar Usa sua força bruta para medotar Usa sua voz ativa para manipular E sua vida se torna um pedadelo a mais Dominada, criticada, ela se torna incapaz De amar e perceber os seus sentimentos E vive sua vida com os seus sofrimentos Mas as mulheres de hoje em dia já se dão valor E se libertam da opressão sem se importar Ela quer ser independente, ela quer trabalhar Se for possível ser amada ou quem sabe se casa Uma das coisas mais bela é que Deus pode criar Com a beleza e o dom de outra vida gerar Uma das coisas mais bela é que Deus pode criar Com a beleza e o dom de outra vida gerar Pois toda forma feminina tem o seu valor E não importa sua raça ou a sua cor Por muita dela sofre o preconceito na carne Rejeitada e esquecida pela sociedade Que critica e acha o fim do seu estilo de vida Que não procura saber porque ali está E antes de falarem mal da mulher da vida Pense, poderia ser da sua própria família São esposas, são amantes e são atraentes Sua fragilidade é apenas aparente São mães que lutam pela vida de seus filhos Que por eles sofrem, enfrentam desafio E são capazes de tudo para proteger Brigar, matar, chorar, morrer Mas porém algumas delas se tornam covarde E abandonam o próprio filho pelas ruas da cidade Mas nunca a critique por motivo banal Não esqueça que a criança também tem o pai Uma das coisas mais bela é que Deus pode criar Com a beleza e o dom de outra vida gerar Uma das coisas mais bela é que Deus pode criar Com a beleza e o dom de outra vida gerar Uma das coisas mais bela é que Deus pode criar Com a beleza e o dom de outra vida gerar Pois toda forma feminina tem o seu valor E não importa sua raça ou a sua cor Por muita dela sofre o preconceito na carne Rejeitada, esquecida pela sociedade E critica e acha o fim do seu estilo de vida Que não procura saber o que ali está E antes de falarem mal da mulher da vida Pense, poderia ser da sua própria família São esposas, são amantes e são atraentes Sua fragilidade é apenas aparente São mães que lutam pela vida de seus filhos Que por eles sofrem, enfrentam desafio E são capazes de tudo para proteger Brigar, matar, chorar, morrer Mas porém algumas delas se tornam covardes E abandonam o próprio filho pelas ruas da cidade Mas nunca a critiquem por motivos banais Não esqueça que a criança também tem pai Uma das coisas mais bela é que Deus pode criar Com a beleza e o dom de outra vida gerar Uma das coisas mais bela é que Deus pode criar Com a beleza e o dom de outra vida gerar